Meu pastor Raimundo, ó, só pra te atazanar, olha quem tá aqui, ó, a negona do biquinho vermelho, ó, aí tá a irmã Damares, aqui tá o Wilson, que de Wilson não tem nada, ó, mas eu vou frisar isso aqui, ó, ó, tá vendo aí? Olha o que Deus preparou, ó, tem a pimentinha, ó, que eu tô acabando com ela, olha aí, e aqui tá a responsável da obra, ó, Deus abençoa o pastor Raimundo, e também vou sair, ó, eu tô aqui, Deus abençoa o senhor.